Bom, é claro que eu posso, eu posso me prevenir melhor nessa fight, né, tava só experimentando agora e agora eu posso dar uma modificada nos meus status aqui, tirar esse facão, ficar só com um deles, tirar o escudo, o escudo vai ser inútil, e agora eu posso botar uma armadura mais pesada, vamos ver o que dá pra botar aqui, tudo na carga média ainda, vamos ver aqui, carga média ainda, o que vale é a carga média, aqui já foi pra carga pesada, vamos botar uma armadura mais leve, calça, carga média ainda, já melhorou bastante minha defesa, só que eu deveria comprar o arco, né mano, eu vou comprar o arco grande, só não sei quem vende, eu vou começar indo no patches, talvez ele venda. Agora ele vai jogar sério, eu tava só brincando, é mano, obviamente, obviamente eu estava só brincando, o que você acha? Agora eu vou ligar meu monitor, mano. Coloca armadura de defesa mágica pras flechas, pode ser também. Ah, outra coisa, eu tenho uma parada muito interessante aqui, eu tenho uma parada muito interessante, vou mostrar pra vocês. Posso até fazer o experimento agora, inclusive, eu andei testando e parece ser muito interessante, vamos ver se funciona. Vocês estão curiosos? Calma, já vou falar, já vou falar. Deixa eu só falar com ele primeiro. Ah, não, ele não tem arco longo, ele vende flecha, mas não vende arco longo esse safado. Vamos ver a mulher lá da... Arco longo não, arco pesado, arco grande, sei lá, Great Ball. O funk joga na moral, testa o jogo, porque a primeira experiência, só uma vez, é foda os pitacos. Então, como eu te falei, pitaco geralmente vem de gente que nem jogou o jogo, tá ligado? Uma coisa é dica e tal, né? Opa manos, boa tarde, noite a todos, ótima live a todos e funk, você está parecendo o Dr. House da primeira temporada, parece demais, KKKKTMJ. Cheira a cu paraibano, valeu, mano. Igor Henrique, valeu pelos peixotes também, Capitão Pirata, World Wild Music, Townley, Mutley Gamer, Alan Alves, Janderson Oliveira, Arthur Falcão, Crumena. Obrigado pelos superchats. Ah, essa mulher também não vem de arco longo, arco pesado, mano. Tipo, se vocês souberem qual NPC vem de arco pesado, por favor me avisa, porque eu não estou ligado agora, eu quero testar essas flechas que eu peguei na arena dele. Eu tenho quantas? Eu tenho 20 flechas. Vamos ver se vai prestar, né? O que eu vou, o que eu estava falando que eu vou testar contra ele é isso aqui, ó. Mano, o arco aquimbo só se eu tiver quatro braços, né, mano? Que nem aquele bicho lá. Eu vou usar esse escudo aqui, porque ele tem um atributo bem interessante. Eu acabei de pegar esse escudo, inclusive. Eu não posso usar ele como ele está, mas eu posso usar ele com duas mãos. E o weapon art desse escudo é repelir magia. É tipo o bagulho do Kratos, de repelir magia de volta para o cara que lançou, entendeu? Eu vou fazer o experimento, não custa nada experimentar. Vamos ver se vai prestar. Vamos ver se as véias dos sinos têm o arco. Eu estava ali a guarinha, elas não têm, mano. A não ser que seja a segunda loja, né? Pode crer. Deixa eu ver se a segunda loja tem. Elas têm duas lojas. Ah, também não tem arco, infelizmente. Você só tem um elixir. Só tem um elixir. Claro, com esse escudo pesado aqui, a minha carga ficou pesada, obviamente. Porque ele pesa muito. Mas daí eu compenso tirando algumas paradinhas, tipo esses dois aqui. Depois eu mexo mais coisas. Esse capacete aqui eu posso botar um capacete mais leve. Deixa eu ver. Minha carga ficou bem pesada. Olha, nenhum capacete presta aqui para o cara madura. É. O bicho ficou pesadaço. Tirar o espadão enquanto eu estiver usando escudo também. Mas vamos assim mesmo, na verdade, por enquanto. Porque eu vou estar com o escudão e eu vou conseguir me defender. Só que eu tenho que usar o escudão com duas mãos, entendeu? E o arco, mano? Vamos ver. Deixa eu ver onde é que vende um. Vai. Não consegui ver pelo chat. Vamos ver. Great Bowls. Tem quatro Great Bowls no jogo. Um é do leão. O outro é do golem. Tem um Great Bowl que aparentemente é mais fácil de conseguir. Vamos ver. Chance. Olha só. Chance de dropar do Radan. Chance de dropar do Radan. Ou seja, não é uma opção. É o arco do Radan. Ah não, se bem que peraí. Eu li errado. Não é o Radan o Radan. É um Radan Knight. Agora faz sentido. Bom, se for chance de dropar, não é opção, mano. Eu não vou ficar farmando mais meia hora para encontrar um bagulho. Vamos ver. Funk e VC já pensou em fazer série de outros jogos do mundo aberto em live e postar no canal secundário? Tem chance... Aliás, tem num baú na Capital Divina. Eu não entrei na Capital Divina ainda, então não vai rolar. Vamos ver onde mais tem. Não vende em loja. Por isso que ninguém falou no chat. Não vende em loja Great Ball. Bom, Great Ball está fora de cogitação, mano. Eu teria que farmar até pegar de um Knight. Eu não quero fazer isso agora. Cusco. Obrigado pelo superchat. Já pensa em fazer série de outros jogos do mundo aberto em live e postar no canal secundário? Tipo Elder Scrolls e Fallout. Jogar em live, talvez. Se eu for postar no canal, seria no canal secundário esse tipo de jogo, mano. Obrigado pelo superchat. Deixa eu ver um negócio. Eu estou na carga média agora, né? Tá. Eu vou só de escudão para a gente testar esse rolê aí que eu falei para vocês. Era aqui, né? Acho. Consegue trocar pela alma do Radan. Olha aí. Não, não. Errei o lugar. Errei o lugar. Era aqui. Não. Onde era, mano? Estou viajando. Calma. Aqui, aqui, aqui. Funk, qual outra build que lhe pertence... Ah, se pertence. Lhe parece interessante nesse jogo? Então, tem umas build de arcano que parecem muito legais, entendeu? Só que o arcano... Sabe qual é o problema do arcano? Tem pouquíssimas armas que escalam com arcano. Armas importantes mesmo, né? Tipo, armas de boss e tal. Eu tenho que falar com o cara de novo? O bagulho está fechado aqui. Então, o arcano, ele fica meio um pouco de lado, assim, com essas armas de boss. A ideia desse escudão é o seguinte, mano. Eu vou usar ele com duas mãos. Eu não consigo atacar, porque isso aqui é uma área de pessoinhas, mano. Mas eu seguro o escudo com duas mãos. Por que seguro com duas mãos? Porque eu não tenho força suficiente para segurar com uma mão. Tá? E eu vou... Esse escudo aqui, ele é muito forte. Tipo, ele é muito forte. A defesa dele é excelente, sabe? E ele tem um weapon art, que é repelir um ataque de magia. Daí eu vou testar, né? O que o inimigo está me lançando ali, né? O que o boss está lançando é um ataque de magia. Vamos ver se funciona. Você não tem uma besta? Eu tenho uma besta. Só que ela não serve para essa flecha, eu acho, mano. Eu tenho essas aqui. Balista de mão. Besta soldada. Besta pesada. Tá? A besta lança setas. E não flechas. Entendeu? Ó. Se liga só. Ah... O melhor... É que não gasta mana. Vamos experimentar? Tô curioso. Tô curioso. Se não der certo, eu vou morrer. Só isso. Eu errei o timing. Não repele, infelizmente. Só defende. Mas defende bem, né? Nada mal, né? Não gasta mana fora de combate? Não. Não gasta mana mesmo, entendeu? O bagulho não gasta mana. O bagulho não gasta mana. Claro, né? Quando ele lançar as flechas cabulosas lá, fodeu, né, mano? Ó lá. Essas não tem jeito não. Eu vou ter que fugir com o cavalo mesmo. Agora... Vamos tirar isso aqui, meter meu espadão e tentar atacar ele, mano. Isso é bom pra pelo menos passar dessa primeira parte. Já vimos que não funciona, tá ligado? Com... É que não é bem uma magia. É uma flecha mágica, né? Não é... Não é magia pura. Mas... Com inimigos que lançam magia, esse escudo repele e devolve. Tá, agora eu tô com essa armadura aqui. Talvez eu sobreviva mais, sabe? Vamos experimentar. Já fez uma diferença aí. Eu tenho que tirar meus estos de mana e botar em vida de novo, tá ligado? É, esse é o problema, tá ligado? De cavalo. Nossa. O bicho só desliza, mano. O raio pode ser que devolva? Raio? Que raio? Tu tá com o espadão errado? Pode crer. Pode crer, tô com o espadão errado mesmo. Esse aqui é mais forte. Mas aquele ali tá bem forte também. Mula de drift. Cavalo faz drift. Bom, o negócio do escudo, no final das contas, não prestou. Ele... Beleza, ele vai me ajudar a defender dos golpes. Mas vale mais a pena esquivar dos golpes mesmo. Daí eu não tomo dano. Usa sangramento. Então, eu teria que pegar alguma coisa pra... Causar sangramento. Flash de sangramento, etc. Alguma coisa assim. A minha build, na verdade, ela tem um foco em sangramento, sabe? Essa espada aqui, ela causa sangramento, mas... Pô, aí foi trollagem, mano. Voltar pra essa flechinha. Aí foi trollagem. Vamos lá. Nossa, não pegou de dó, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara fez por mim. Lá vai ele. Foi bem rápido agora, né? Valeu a pena dar umas porradas nele. Porque agora eu tô me sentindo mais seguro pra dar porrada, porque... Oh, oh. Porque eu tô com uma armadura mais potente. Tá potente. Pô, esse bagulho é que me dá medo, hein? Ah, droga. Bora de vazar. Eu só não tomei dano porque eu tava com o elixir. Bom, dá pra chegar mais ou menos nessa vida dele, só que eu tenho que ter sorte dele não me atingir os golpes, né, mano? Vocês viram que ele não me atingiu os golpes. Eu podia agora focar nas faquinhas pra tentar vencer o cara. Seguro. Oh, oh. Sai fora, rapaz. Agora eu tô tankando bem mais. Chamar mais carinhas agora. Isso aqui tá promissora. Ele não tá com as pedrinhas agora. Ixi. Vamos lá chamar geral. Ixi. Calma lá. Vamos manter seguro aqui. Sai fora, rapaz. Ó o samurai atrás de chi, mano. Pena que eu não posso chamar minha água-viva, mano. Água-viva MVP. Eu tenho que ficar de olho como é que é... O aviso que as pedras vão ser lançadas, tá ligado? Eu não consegui ver ainda. Mas eu acho que eu vou tankar dessa vez. Agora eu vou conseguir conjurar os caras aqui, ó. Quatro malucos de uma vez. Bom demais. Cinco, se pá. Uou, 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 uou. Meu Deus. Hi-hi. Sai fora, rapaz. Tá lançando tudo errado essas foquinhas. Ixi. Tá. Lá vamos nós. Caralho, esse cavalo dá muito drift. Laza. Cadê? Cadê o cretino? Caralho, mano. Olha esse ataque, mano. Tá maluco. É muito foda esse ataque. Olha pros caras aí atrás, caralho. Lá vem as pedras de novo. Os caras não conseguem atacar o maluco, né, mano? Tá foda. Tá. Ficar aqui atrás da montanha pra não ser atingido pelas pedras. Não vai rolar, ele tá vindo atrás já. Ainda não tá seguro pra atacar a Hélio. Ok. Não dá. O bagulho é muito rápido, mano. Hum. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou andar com o escudo erguido quando ele tiver com essas rochas, mano. Tipo, eu vou pegar o... Ó, quando ele botar a rocha, eu pego o escudão e aguardo. Aguardo com ele erguido, tá ligado? Assim eu consigo sobreviver. Agora que eu sei que dá pra... ruxar metade da vida dele, eu vou dar uma... Eu vou ficar mais agressivo agora. Bolando estratégias. Mais uma. Opa. Bora. Sai, porra. Reinvocar corcel. Ah, agora eu entendi. Ah, nesse caso não. Vamos assim mesmo. Vai. Bora. Bora. Caralho, não dá pra chegar nunca no maluco, mano. Dá pra tancar uns golpezinhos do bicho. Melhor me curar. Eu não invoquei o cavalo ainda, porque eu quero experimentar aqui, só com... só com esses NPCs aqui. Nossa, ele fica muito longe, tá maluco, mano. Ele pega muita distância, mano. Vai ter que ser no cavalo mesmo. Pode ter que me curar cada vez que ele faz isso. Eu acho que eu vou botar um... um encantamento de cura... contínua, tá ligado? Ah, não dá pra chegar perto dele. É que a outra... a outra vez deu sorte, tá ligado? Que ele não me acertou nenhuma vez e eu consegui meter um monte de golpe nele. Carbon, obrigado pelo superchat. Rubem Azevedo, valeu também. Hum. Deixa eu ver. Eu tiro força. Boto fé. Boto o selinho lá pra... me dar a cura contínua. Deixa eu ver se dá pra usar ele. Esse aqui, ó. Vitalidade bestial vai me curar... ao longo do tempo. Só que é uma curinha bem... bem humilde. Ah, eu tenho que trocar as lágrimas, é verdade. Tenho que tirar um pouquinho de mana. Depois eu faço isso. É que tem que voltar lá no bagulho, né? Não dá pra usar espírito, não, mano. A invocação, não. Só esses malucos que estão aqui. Vai embora, caralho. Ô, caralho. Arrombado? Vamos lá. Vai ter que ser a cavalo mesmo, não tem jeito. Olha isso, mano. O bicho fica muito longe, mano. cavalo... cavalo turbo do... do caralho, mano. Que arrombado, mano. Meu cavalinho is gone. Nossa, meu cavalinho, tadinho. Olha a minha vida, mano. Tá maluco? Agora, agora, agora... Agora tomei. Tô esquecendo de usar o negócio lá. Pra me curar. Tem que invocar os caras de novo. Essa aqui tá bem, mas... Eita porra! Eita porra! Essa aqui, eu... Não deu muito certo. Vou pegar essas aqui. Vamos parar quieto aí, mano. Por favor. Esse bagulho não tem como escapar. Dá pra usar esse golpe a meu favor, hein? É uma vida sacrificada. É uma vida sacrificada. Posso levantar o escudo, talvez. Ah, pegou. É melhor pular esse bagulho. Tá, agora eu vou aproveitar que ele tá distraído. Nossa. Não, mas agora, ó. Esse ataque ali vai ser muito bom pra dar um golpe nele. Eu vou... Quando ele tiver com esse bagulho, eu vou tentar erguer o escudo pra ver se eu consigo defender um pouquinho. Nossa, que delícia. Começou a chover, mano. Começou a chover. Vamos fazer esse rolê agora. Só que eu vou ter que dar um manage nos itens. Pra poder usar o escudo aqui. Deixa eu ver. Um escudo com 100%. Esse escudo é bom, mano. Ele é leve e é 100%. Tô na carga média ainda. Melhor ainda. Pô, a batalha tá bem interessante, mano. Uma estratégia completamente diferente, tá ligado? É uma mistura de um monte de coisa. Cavalo, conjuração. Tem que usar vários atributos que o jogo oferece. Esse jogo aqui... Ele tem muita coisa pra tu usar em batalha. Ele tem muitos recursos, tá ligado? E essa... E essa fight aqui, ela testa um monte de recursos, sabe? De novo isso, mano? Você nem tem tanta flecha assim, rapaz. Para de mentir. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer o rolê que eu falei pra vocês. Vamos ver se eu consigo fazer o rolê que eu falei pra vocês. Corre, 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 corre. Ó lá, ó lá. Eu quero só aprender como é que ele faz o movimento pra puxar eu pra perto dele. Ó. Não, não é esse aqui. Preciso esperar ele se distrair com os outros. Nossa, tá maluco? É muito amplo esse golpe. Esse é um golpe que dá pra atacar ele. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis golpezinhos ali, então. Hum, esse aqui é... Vai mais além. É que foda que não dá pra nem enxergar o bicho direito, tá ligado? Duraram muito pouco os bichinhos junto comigo agora. Tem que chamar todo mundo. Hum. Ele não deu o ataque roxo dele ainda. Funk vai soltar fogos quando matarem esse boss. Ah, por enquanto tá de boa, mano. Por enquanto tá suave. Vai lá, lança. Ah, ainda não, ainda não. Ai, 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 ai. Droga. Achei que ele já ia lançar pra cima. Agora que ele lança. De novo. Começou a atacar os caras. Bora lá. Deveia botar esse negócio antes da batalha começar, na verdade. Caralho, foi na minha direção esse ataque, mano. Ó, começou. Começou. Vamos ver. Tô só esperando o golpe dele, que ele me puxa na direção dele. Quero ver como é que é o movimento. Esse mesmo. Ah, mas pega em mim o negócio aí foda. Se pega em mim, não adianta. Então, abortar. Chamar mais gente. E atacar do cavalinho. Acho que vale mais a pena ficar atacando do cavalinho mesmo. Pelo que eu experimentei. Tipo, ele fica fugindo de mim, mas uma hora vai, né, mano? Bora vai, vambora. Hora do meteoro, rapaz. Hora do meteoro, rapaz. Foi embora. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Agora é só torcer pra essas pedras não pegarem em mim, mano. Não tem muito mistério, não. É essas pedras que estão me fudendo. Morreu. Mais um boss derrotado. Morreu. Esses carticinas são uma raridade. Caralho, o controle tremeu na mesa. Fala aí, tio. Ah, sai fora. O controle tremeu na classe é compartilhada por Radana e você. E aí uma estrelinha caindo, logo antes dos nossos olhos. Eu não consigo imaginar como o Radana estava pegando alguma coisa dessa escala. Ele era uma legenda vivante. Se eu nunca vi uma. Bem, é a hora que eu saí. Eu vi, mano. Eu vi logo no começo que ele toma muito dano e tal. Ainda mais com as espadonas duplas. Agora, se me dão licença, se me dão licença, vou voltar pra minha build muito louca. A minha build muito louca. Mano, era só uma questão de aprender os movimentos do boss e saber o que evitar e quando atacar, mano. Simples, tá ligado? Deu, tipo... Deu sorte naquela run. Eu podia ter matado o cara. Faltou pouquinho pra matar ele. A única coisa que ferrou é que as pedras voaram pra mim do nada. Aí ferrou um pouco o rolê. Mas até que foi tranquilo. Vamos tirar o bagulho da fé aqui. Botar esse negócio de tomar mais dano. Adoro tomar dano. Na verdade, esse bagulho aqui, na verdade, ele não é tão essencial assim. Ele aumenta três pontinhos de vários stats. Entendeu? Ó. Ele aumenta três pontinhos de vitalidade. Três de tenacidade, três de força e três de destreza. Entendeu? Tipo, é um negócio que eu deixo no meu boneco pelo bônus que ele dá, só que eu tiro quando eu tô tomando muito dano. Basicamente isso, entendeu? Tipo agora, tava tomando muito dano, tava morrendo com um hit. Beleza, vou botar uma armadura e tirar esse bagulho, tá ligado? Esse negócio aqui faz uma diferença bem legal, mano. Agora, voltando pra build das duas espadonas. Eu não consegui testar ela direito, né? Agora que eu vou testar. Esse talismão é o mais fraco. Tem um mesmo desse daí que dá uns 10 de atributo. Caralho, então esse jogo é gigante mesmo, hein, mano? Bagulho é brabo. Então, peraí, deixa eu... Primeiro deixa eu tirar esse bagulho pra eu não me deixar influenciar pelos stats, pra eu ver exatamente como é que tá. 23 de vitalidade. Deixa eu ver quantos... Dá pra upar dois níveis só. Dois níveis e meio se eu consumir umas 5 mil runas, mais ou menos. Ah, vou mantendo os dois níveis e meio... Dois níveis só e depois eu pego o terceiro nível. Deixa eu ver o que que eu vou upar agora. Eu acho que eu vou upar novamente destreza. Eu precisava upar inteligência. Porque eu tô indo atrás de uma katana lá depois. Vou upar esses dois. Então tá. O que que mais tem pra ver aqui, mano? Será que esse cenário tem alguma coisa? Ah é, tem que falar com o potão, né? Eu vou pegar agora as cinzas do maluco, runa... Cinzas não, né? Sei lá, a alma dele. Levar lá pros dois dedos lá pra ver o que que tem. Cadê o potão? Ih, o potão sumiu, manos. É que eu toquei na graça. Foi embora. Ah, tá aqui ele. Tá bem aí, mano? Ah... Olá aí. O que é isso, potão? Bom, vamos pro X1 aí, mano. Vamos testar. Não você acha que eu ainda não me enganei? Como a sorte teria que ter. Há uma montanha veritable de corpos dos guerreiros aqui. Se eu puder apenas apanhar esse pão dentro de mim, eu vou ser um guerreiro poderoso de novo em não tempo. Você sabe? Olha como ele funciona. Olha como ele funciona. Ele funciona enfiando corpos pra dentro dele, consumindo e transformando em... em força. Ah, caralho. Ah... Os dubladores desse jogo são sensacionais, mano. Todos os personagens têm um dublador da hora. Todos. Não tem um que não tenha, mano. Talvez seja até por isso que eles não redublam em outras línguas, tá ligado? Eles focam completamente em inglês, o negócio. E os bichos tudo têm esse sotaque... Esse sotaque britânicozão, assim. Tipo... Pra tu sentir que tu tá na Europa medieval mesmo, sabe? Eu acho da hora, sabe? Eu... Pessoalmente, eu não sinto falta de dublagem brasileira nesse jogo. E... Eu acho que os dubladores brasileiros... Pô... Teria que ter um monte de dublador diferente e eles não conseguiriam... Todos entregar a mesma qualidade que tem nessa dublagem única, entendeu? Vamos ver o resto do lugar aqui. Igor Henrique, obrigado pelo superchat. Carbon, Rubem Azevedo. Abraço pra Portugal. Realmente foi uma batalha muito diferente, cara. Não foi a mais difícil, assim. Foi a mais peculiar, eu diria, né, mano? Tem uma estratégia, assim... Certinha. Claro, né, mano? Tu pode chegar dando porrada no bicho e desviar dos ataques dele. Funciona também. Beleza, funciona. Mas o bicho tem uns ataques muito amplos... E é difícil te enxergar ele quando tu tá colado nele. Então... Tu tem que dar um approach diferente no negócio. Cara, esse lugar é gigante, mano. Tô achando que não vai ter porra nenhuma aqui, mano. Mas vou ver igual. Nossa, eu tô aqui embaixo até agora. Tô louco. Não quero nem saber. Eu vou ver cada cantinho. Acho que o sotaque é proposital. Lógico que é proposital, rapaz. É o setting, né, mano? Nada, velho. Nada, velho. Nem fudendo. Nada. Nada. Nossa, esse lugar é muito grande. Que loucura, mano. Tem uma catacumba no norte. Mas deve ficar no meio da parede, né? Não deve ser no chão. Eu percorri todo o perímetro e não tinha. Mas eu vou dar uma olhadinha de novo. Um conselho que marcou sua vida. Nossa, que profundo, Leonardo. Primeiramente, obrigado pelo superchat. Um conselho que... Que marcou sua vida. Porra, mano. Sei lá, mano. Sei lá, mano. Cavalo um pouquinho mais lento agora que ele tá na água. Acho bem legal a praia desse jogo. O que é o negócio? Vamos pra aquela borda, ó. Lembra. Essa praia e esse deserto não te lembram Shadow of the Colossus? Lembra. Samuel. Obrigado, mano. Lembra sim, mano. Lembra também a batalha contra o Gael. No Dark Souls 3. Bem na ponta do norte. O deserto deve ter sido simples de modelar. O problema são os detalhes. Ah, sim. Os detalhes é que fazem diferença, né, mano? Bruno mandou três reais e a mensagem? Olá, gato preto do funk. Você acredita em vida extraterrestre? Extraterrestre? Bruno. Olha, mano. A gente existe. A gente existe. Por quê? Porque a nossa vida se adaptou... Se adaptou ao lugar. Não é que o lugar se adaptou à nossa vida, entendeu? O planeta não é verde e com oxigênio e com água pra sustentar nós. Mas a gente... Tipo, a gente está aqui porque o planeta é desse jeito, entendeu? Bastaria ter condições específicas de temperatura, de atmosfera, de oxigênio pra sustentar a vida em outro lugar. A questão é a seguinte... A vida é sempre baseada em carbono, como a gente é? Ou pode existir uma espécie de vida que é baseada em... Mano... Silício. Sei lá, mano. Tipo, eu não manjo dessas porra aí, mas eu só estou comentando, tá ligado? A vida é necessariamente... Nossa, quem morreu? Mano, como eu... Por que eu ganho runas do nada? Tipo... Todas as vidas do universo precisam de oxigênio, por acaso? Vai saber, tá ligado? Pode ter formas de vida em outros planetas que não precisam das mesmas coisas que a gente precisa. Entendeu? Então, a chance de ter vida em outro planeta, sim, é muito grande, mano. É que a gente não tem forma de observar tão de perto os planetas pra saber, né, mano? A gente só se limita aos planetas que tem aqui. Então, pô, sei lá, os cientistas observam um planeta que tá a mil anos-luz daqui e falam... Ah, não, esse planeta não tem oxigênio. Então, não tem vida lá. Por quê, né? Tipo, não pode ter uma vida que não precisa de oxigênio, tá ligado? Mano, eu tenho certeza que o que eu falei aqui é completamente coisa de leigo falar, mas... Tudo bem, mano. Tu perguntou, né? Então, eu tô respondendo. Você acha mesmo que os cientistas não devem considerar isso que eu falei, mano? Caralho, eu circulei o perímetro inteiro e não tem nada aqui, mano. Vocês têm certeza que tem uma catacumba aqui, mano? Será que não tá no meio da montanha, não? Tipo, será que não tá no... No meio? Olha, tá amanhecendo, hein? Nossa, tá bem bonito agora as cores do jogo. Põe que você nunca ouviu falar de seres anaeróbicos. Oh, mano, eu só usei o oxigênio como exemplo, cara. O ser anaeróbico também... Eita, caralho. Olha a chuva ácida. O ser anaeróbico também depende de outras coisas que eu não mencionei, mano. Pô, é tão fácil de interpretar o que eu falei, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano. Eu preciso falar de tudo. Eu preciso falar de tudo que o ser anaeróbico precisa pra sobreviver. Eu usei só o oxigênio como exemplo, mano. Caralho! Muito invisível o bagulho, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano. Eu preciso dar todos os detalhes do bagulho, mano.